Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês, eu senti que eu precisava vir aqui, desabafar um pouquinho e conversar mesmo, falar sobre sentimentos, falar sobre o que eu tô passando nesse momento, porque como vocês puderam perceber, a frequência de vídeos aqui no canal tá bem menor, a minha frequência no Instagram também tá bem menor e muitas pessoas começaram a me mandar mensagem perguntando o que que tava acontecendo, por que que eu não tava aparecendo, então eu resolvi vir aqui, eu acabei de fazer uma live lá no Instagram também, porque eu sei que muita gente que me segue aqui não segue lá e que me segue lá não segue aqui, então eu quis ter esse contato com os dois públicos, né, tem gente que segue os dois, mas eu queria ter certeza de que todo mundo mundo ia me ouvir, sabe? A live foi um pouco mais descontraída, eu fui, essa maquiagem aqui inclusive eu fiz durante a live, fui conversando sobre vários assuntos, porque lá eu consigo ver as mensagens em tempo real e ir respondendo, mas aqui é uma conversa meio que só de um lado, né, só eu falo, vocês escutam e aí vocês podem deixar os seus comentários aí embaixo, que eu amo ler os comentários, eu leio todos os comentários, então se você tem alguma coisa a dizer, deixa aqui embaixo pra mim ou então me manda lá no Instagram, mas aqui é certeza que eu vou ler no Instagram, nem sempre eu consigo ver todos os directs, mas eu queria conversar um pouco com vocês sobre tempos difíceis e como sair dessas dificuldades que a gente tem na vida, né, nesse momento a gente tá passando por essa guerra mundial, né, contra o coronavírus, então tá todo mundo isolado em casa e eu sou o tipo de pessoa que eu preciso sair, eu preciso ver gente, eu preciso conversar, eu preciso ter esse tempo assim fora de casa, senão eu surto e eu estava entrando neste nível de que eu tava já enlouquecendo. Já tem três semanas que eu tô de quarentena, né, aqui nos Estados Unidos começou um pouquinho antes que no Brasil, então já são três semanas dentro de casa e eu tava ficando, sabe, desanimada e aí começou a entrar num nível assim mais crítico e hoje eu percebi que eu tava entrando quase que numa depressão, sabe, e eu postei, eu respondi na verdade um direct de uma seguidora super querida e aí eu compartilhei a resposta nos stories e eu recebi tanta mensagem de carinho, tanta mensagem de apoio, que foi isso que me tirou, sabe, do fundo do poço, porque eu estava literalmente no fundo do poço, eu não sabia o que fazer mais pra poder alegrar meu dia, pra poder ter energia, pra fazer as coisas, porque a gente mora num apartamento, então assim, não é uma casa que eu tenho quintal, que eu posso sair ali com os cachorros, brincar com os cachorros no quintal, então aqui a gente fica extremamente isolado dentro de um apartamento, não tem muita iluminação aqui, porque a gente tá no primeiro andar, então a gente não tem muita iluminação de luz natural, né, então isso também me deixa pra baixo e geralmente em tempos normais, o que eu costumo fazer é sair de casa, sabe, pra ver a luz do dia realmente, sabe, pra estar em contato com a natureza, pra estar em contato com outras pessoas, pra fazer alguma coisa, distrair, pra inclusive ter conteúdo pra postar aqui pra vocês e eu simplesmente não posso sair, eu tenho que ficar em casa e isso tava me deixando louca, principalmente, né, com um bebê dentro de casa, meu marido tá trabalhando de casa, mas ele fica dentro do quarto, né, trabalhando mesmo ali no computador, então é como se ele nem estivesse aqui, então tô eu dentro de casa, os cachorros ficam no quarto com meu marido, então nem os cachorros eu tenho pra me fazer companhia, basicamente, só tenho a Melanie e vocês sabem, né, que quem é mãe sabe, é muito bom ter a companhia dos filhos, mas quando você tem um bebê, tipo, não que ela não seja uma boa companhia, ela é maravilhosa, sabe, mas é um bebê, não tem como conversar com ela, vou até conversar, mas ela não sabe responder ainda, então a gente se sente muito isolado e eu acho que esse momento já é difícil em si, só pela questão da maternidade, você está dentro de casa com um bebê, longe da família, longe de amigos e ainda vem essa questão do isolamento, da gente ter que ficar de quarentena dentro de casa, eu não poder sair pra lugar nenhum, pra poder, sei lá, distrair, sabe, fazer alguma coisa, tá me deixando louca, gente, tá me deixando completamente louca, então eu queria só ter essa conversa aqui com vocês, eu queria saber o que vocês estão fazendo pra poder distrair, pra poder preencher o seu dia, pra pensar em outra coisa, sabe, se você está lendo um livro, se você está assistindo uma série que é legal, não sei, me dê indicações aí, e não só pra mim, mas pra todo mundo que está assistindo, né, eu acho que aqui é o espaço que a gente tem pra gente conversar, pra gente interagir, então se você indicar um livro, ou seja, o que for uma atividade física aqui, não vai servir só pra mim, vai servir também pras pessoas que estão assistindo, que podem ir aí nos comentários, vocês são maravilhosos, eu tenho a sorte de ter inscritos maravilhosos, você sempre tem mensagens muito boas pra poder passar, então eu tenho certeza que o seu comentário pode ajudar não só eu, como muitas outras pessoas, então deixa aqui embaixo o que vocês estão fazendo pra poder deixar o dia mais leve, né, deixar essa situação toda um pouco mais leve, que já é uma situação super difícil, tem pessoas doentes, tem pessoas morrendo, então já é muita carga pra gente levar, então a gente precisa de fazer coisas que vão alegrar nossos dias, então, gente, assim, tinha dias, dias e dias, talvez semanas, que eu não arrumava meu cabelo, sabe, que eu só ficava de cabelo preso, porque eu não tinha paciência nem de arrumar ele cacheado mesmo, não tô nem falando fazer escova, hoje eu fiz escova, mas nem o cacheado, que você tem que, né, tipo, arrumar ali o cacho pra ele ficar, nada, gente, eu não tinha vontade de fazer nada, eu ficava de pijama o dia inteiro, por isso que eu não aparecia nos stories, eu não aparecia aqui, porque como que eu ia aparecer desse jeito, sabe, eu não tinha vontade, eu acho que a última vez que eu passei maquiagem, igual eu passei aqui hoje, ó, foi no dia do meu casamento, que foi há um mês atrás, foi exatamente um mês atrás, hoje é dia 30, meu casamento foi dia 29, então, essa situação toda deixa a gente desanimada, e tem a questão também, né, tipo, poxa, acabei de ser mãe, eu tenho um bebê, meu corpo ainda não voltou ao que era antes, a autoestima que não tá lá muito legal, e eu acho que foi um aglomerado de coisas, assim, que veio na minha vida, tudo junto, e que tá causando esse impacto emocional tão grande, então, o que eu fiz hoje, né, então, depois que eu postei isso nos stories, eu recebi várias mensagens maravilhosas, e aí eu pensei, eu não posso, eu não posso me deixar entrar nesse buraco, porque senão depois eu não vou conseguir sair, eu tenho uma filha maravilhosa, né, um bebê, eu tenho um marido que me ama e que faz tudo pra poder me agradar, e nem assim eu tô conseguindo, sabe, tipo, ficar feliz, ficar animada, então eu vou ter que fazer uma coisa aqui extra pra poder me animar. Então eu levantei, eu tava ali no meu computador, eu levantei, tomei um banho, lavei meu cabelo, fiz uma escova, e falei, não vou ficar nessa situação, eu posso controlar a minha vida, eu posso controlar se eu quero ou não ficar deprimida, ou ficar depressiva, tá nas minhas mãos, se eu deixar isso me levar, pode chegar um ponto que eu não vou conseguir mais controlar, mas por enquanto, eu estou no controle. Então eu fiz uma live, eu conversei com vocês no Instagram, eu ri com vocês, e tinha gente falando, nossa, você tá tão feliz, você tá tão radiante, e eu não tava, mas eu fiquei, porque eu me permiti. Então se você também tá passando por um momento difícil, se você também tá se sentindo depressiva, se sentindo desanimada por causa dessa situação toda, ou porque, qualquer que seja o seu motivo, não se deixe abater, não se deixe chegar a um ponto que você não vai mais conseguir controlar e sair desse buraco sozinho. Então peça ajuda. Foi o que eu fiz, gente, eu postei nos stories, porque eu sabia que se eu postasse, alguém ia me mandar a mensagem que eu precisava ouvir, ou no caso que eu precisava ler. E foi exatamente isso que aconteceu. Não demorou 10 minutos que eu comecei a receber várias e várias e várias mensagens de vocês maravilhosas. Então muito obrigada pela sua mensagem, e eu tô aqui pra dizer que se você também tá passando por isso, você pode sair. Peça ajuda. Dos seus amigos, dos seus familiares, das pessoas que estão ao seu redor, talvez não fisicamente, porque vocês fazem parte da minha vida, vocês não estão aqui presentes, mas vocês fazem parte da minha vida. Vocês estão comigo pela internet, vocês estão comigo virtualmente. Mas eu sei que são pessoas reais que estão ali atrás desse computador ou desse celular que tá me assistindo, e eu sei que você tem um coração bom, e você tem coisas maravilhosas pra dizer, assim como eu também tenho coisas maravilhosas pra dizer pra você que tá passando por uma situação difícil. Então, você consegue, você pode, e você deve ter o controle da sua vida. Se você tá se sentindo desanimado, se você acha que sua vida não tem sentido, levanta, toma um banho, põe uma música, arruma seu cabelo, faz uma maquiagem, se você é homem e não usa maquiagem, arruma seu cabelo assim mesmo, levanta-se, olha no espelho e vê quão maravilhoso você é, você é uma pessoa maravilhosa. E coloca a roupa mais bonita que você tem, mesmo que é pra ficar em casa, não tem problema. Coloca a roupa mais bonita que você tem, tira uma foto, tira uma foto, aquela foto maravilhosa, sabe? Muda a foto do seu perfil, coloca uma foto nova. Faça uma coisa que vai te dar uma sensação de recomeço, sabe? E esse vídeo pra mim é a foto nova do perfil, entendeu? Tipo, esse vídeo pra mim é o vídeo que eu estou falando pra mim mesma que eu posto e que eu consigo mudar o rumo da minha vida, eu consigo ser uma pessoa mais feliz, eu consigo ser uma pessoa mais animada e eu não vou deixar eu me afundar nesse buraco. Eu tenho pessoas incrivelmente maravilhosas que estão aí do outro lado da telinha torcendo por mim e que muitas de vocês vêem em mim uma inspiração. Nunca imaginei que eu seria inspiração pra alguém um dia na minha vida, mas aparentemente eu sou pessoas se inspiram em mim e eu não posso deixar que vocês percam a esperança, percam a fé ou percam a credibilidade em você mesma. Então, se eu sou sua inspiração, não sou de todo mundo, mas se eu sou sua inspiração, eu estou dizendo que você pode e você vai conseguir sair dessa assim como eu consegui. Eu levantei hoje daquela cadeira ali, bem aquela cadeira ali e falei, chega, eu não sou essa pessoa, eu não sou essa pessoa desanimada, eu sou a pessoa que sempre está com um sorriso no rosto e que consegue passar pelos desafios da vida com um sorriso no rosto, vendo o lado bom das coisas. Então eu vou levantar e eu vou conseguir, eu vou fazer o resto do meu dia, que seja um dia maravilhoso, uma noite maravilhosa e eu desejo do fundo do meu coração mesmo pra vocês. Um beijo, fiquem seguros, ok? Saúde pra todos, que nesse momento é extremamente importante. Faça o que você puder pra ficar longe do vírus e não espalhar o vírus pra outras pessoas. Se você puder ficar em casa, fique em casa. Se você tiver que trabalhar, porque você não tem opção, trabalhe, mas com segurança, tá bom? Sua saúde acima de tudo e a saúde das pessoas que estão perto de você. Beijinhos e até o próximo vídeo. Beijinhos e até o próximo vídeo.